Esse é o Faveliano O tempo é curar pra todas as feridas Funda, lembro quem tava lá Só pra estender a mão Lembrança de uma velha dor no peito de estufa Vem chorar, quente se cedurão Eu lutei contra a fome, filmei o papel de homem Sei que a fé move montanha entre minhas muralhas Sei que é Deus no comando, guiando os planos Pra fazer esse jogo, dá uma virada É na chuva cair É pra imagem de um vencedor Eu não vou desistir É, sei que o mal no fim é perdedor Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver O tempo é cura pra todas as feridas Funda, lembro quem tava lá Só pra estender a mão Lembrança de uma velha dor no peito de estufa Vem chorar, quente se cedurão Eu lutei contra a fome, filmei o papel de homem Sei que a fé move montanha entre minhas muralhas Sei que é Deus no comando, guiando os planos Pra fazer esse jogo, dá uma mirada É na chuva cair É pra imagem de um vencedor Eu não vou desistir É, sei que o mal no fim é perdedor Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver Esse é o Favelian Eu tô aqui, te peço paz